Música Show do R Show do R Show do R é sensacional Música Música Bem-vindo ao Show do R e eu sou o R e hoje eu vou ver aqui no Mass Effect Andromeda a minha irmãzinha finalmente né que estava congelada, aconteceu algumas coisas com ela e eu não faço ideia do que, então vamos ver. Harry, o que está acontecendo com a Sarah? Bem, nós ela saímos do pod, eu não quero tirar suas esperanças, mas Sam conseguiu, ah, encontrar ela, você pode dizer. Hum? Eu não sigo. Bem, ela ainda está em um coma, mas ela também tem um implante como o seu, e Sam conseguiu acessá-la. Ele fez contato. Eu não acho que isso é possível. Você e eu ambos, mas Sam, bem, eu acho que os super computadores têm uma visão diferente de coisas. Música 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 Laura, você pode me ouvir? Você é você, pequeno irmão? O que está acontecendo? Onde estou? Tem um problema com a sua poda, você está em um coma, no Hyperion. Você entende? Eu acho que sim. Am eu sonhando? Sam ligou para a sua implanta, mas eles dizem que você está estabelecido. Você está segura e segura no med-bay. Isso é tão estranho. Eu entendo você, mas eu não consigo sentir nada. Onde está o pai? Ele está bem? Caralho, o que eu falo? Se eu falo que ele está morto, acho que ela não vai gostar, né? Ele está ocupando uma missão, querida. Ele está... Estou em uma missão, agora. Eu sei que ele está preocupado com você, mas... Sim, eu sei o pai. Você provavelmente disse que ela vai viver. Eu fui para estudar uma nova forma de algeia. Não foi assim, ele se importa. Quantas vezes ele disse que ele foi tão longe. Oh, o usual. Bom, quando ele volta, me diz que ele precisa parar de procurar o meu pequeno irmão. O que é a casa? O Habitat 7 é tão bonito como prometido? Caralho... Não deu certo. Não deu certo. Houve algumas... Complicações. O Ouro do Ouro não foi exatamente entregue. Caralho! Bem, nós sabíamos que poderia ser raro. O pai nos encontrará um lugar para viver. Sim, eu tenho certeza que ele vai. E eu deveria estar lá, ajudando vocês a fazer. Bem, você nunca vai desistir, Sara. Uma pequena desistir não vai durar você. Não, não, não. Não, não, não. Quando eu estou aqui, eu estou ajudando você e o pai encontrar a casa. Você conseguiu. E aí... O que aconteceu? É, não deu para continuar conversando, né? Não é pena. Beleza. Tá legal, galerinha. Vamos lá, então. Mais missões para fazer. Eu quero falar com... A Cash. Sobre o Spender. Que é um babaca, imbecil da nave. Corrupto pra caralho, provavelmente. Que só quer foder todo mundo. E ninguém sabe porquê. E a gente vai descobrir finalmente. Porque é esquisita essa história do... Mano... A história que eu entendi até agora... Para quem não assistiu a última live, que foi... Uma continuaçãozinha. O que aconteceu? É mais ou menos assim. Eu encontrei um salário, uma fêmea, né? E ela estava falando as situações. Que porra, o Spender só quer foder com a gente, mano. A gente está aqui tentando fazer as coisas funcionarem e tal. E ele está lá querendo foder mesmo. Ele tentou impedir cargas importantes para a sobrevivência da Nexus. Ele queria que a cargas não entrasse. A Vetra nunca teve esses esquisitos. Isso é porque a Vetra mantinha tudo na cabeça. Nós, mortais, não somos tão bons nisso. A Del me disse que você viu ela arrumando com o Spender. O Pyjax está fazendo o seu melhor para atrapalhar o meu departamento. Como ele está ficando com isso? O Spender não sabe a primeira coisa sobre engenharia, mas ele sabe como jogar com as pessoas. Mais importante, ele ainda fala com os exiles. Eu tenho certeza disso. Eu só não posso provar isso sem a sua ajuda. É claro. Isso precisa ser investigado. Eu estou feliz que alguém acha que isso. Fale com o Canbros. Ele provavelmente tem uma foto de segurança. Alguma forma de evidência. Mas você terá que convincê-lo para autorizar a liberdade. Falamos depois. Então eu tenho que falar com o Canbros. O Canbros é o cainho da polícia mesmo, então tem que ser com ele mesmo que tem que resolver isso aí. Eu queria que o Canbros pudesse fazer parte da party, porque ele parece ser fodão. E aí, Canbros? Obrigado por entender. O que é o outposte e os protestantes. Você não me enfreça como o tipo político. Eu não. Só um pro de manter todos vivos. Talvez esses protestantes que eles também entenderão, também. É terminado. Eu não quero pensar nisso. Necesse algo mais? Eu disse que eu deveria falar com você sobre a mutiny. Eu não estava no Nexus quando aconteceu. Eu comecei a ler sobre isso, mas você sabe como as coisas se tornam aqui. Você sabe onde o Spender estava durante a época? Por que o Spender? Espera, você acha que ele poderia ter algo a ver com a mutiny? Talvez. Só tentando arrumar as coisas. Você sabe, os logs que eu fui procurar mostram algumas discrepancias. Eu me senti a ler mais. Se você está investigando, como eu daria acesso aos arquivos de segurança? Obrigado. Pelo menos ele nos deu, né, a permissão. Vamos lá, galerinha. Vamos pesquisar isso aí. Spender, vamos ver se você andou plantando, velho. Ah, esse fio não vai jogar. Sam, você pode aumentar a qualidade? Processing. Playback iniciado. Espera, ele está enviando algo a um dos mutinistas? Pegue isso aí. Isso vai ajudar a citar o armário. Não for... Desculpe, Pathfinder. Esse fio de backup é corrupto. Os tracos de áudio são muito degradados. Alguém pode ter deletado o original. E essa versão foi restaurada durante um reset de sistema. Isso é bem suspeito. Parece um cover-up para mim. Eu concordo. Tá legal. Vamos então até Spender ver o que tem a dizer. Não que tenhamos provas, mas... O que ele acabou de falar ali é esquisito pra caramba. Que precisa ser investigado. Ô, safado. O mutinista, não é? William Spender. Desculpe se nos conhecemos antes. Eu conheço muitas pessoas que estão trabalhando com ações colonial. Estão trabalhando com ações colonial? Eu pensei que você era o diretor de assistência. Isso é certo. Assistência de Addison. Então, nós sabemos quem faz todo o trabalho real. Ah, estamos de olho, Spender. Há evidências que você você se conectam a algumas coisas bastante malas, Spender. Eu vi o filmagem. Você estava me enviando algo? O que filmagem? Do Gvorkum? Rúthiã de negócios. Quem você está falando com, claramente, tem um axo para esclarecer. E, francamente, um encontro não deveria gastar tempo em uma luta de luta. Você seria capaz de deixar isso ser. Eu tenho que encontrar o planeta. Localizo o planeta para mostrar nas imagens de segurança. Então, provavelmente, galera, eu vou ter que ficar olhando de planeta em planeta. Olá. E aí? Eu não posso falar com ela. Esqueci. Eu acho que não tem mais nada para fazer por aqui, né, galera? Então, acho que eu vou sair. Eu acho louco que tinha uma loja aqui e não tem mais, né? O cara está vendendo de novo? Deixa eu ver. Você é vendedor, não é? Não é nada. Esquisito, velho. Tinha um vendedor aqui. Cara, será que eu estou ficando neurótico? Eu não sei. Nos primeiros episódios, tinha um vendedor por aqui. Ele pedia arma e tal. Era um bagulho maneiro. Acho que eu vou ver esse negócio aqui de missão de assalto, galera. Vamos dar uma olhada? Caraca! Equipe de assaltos. As equipes de assaltos podem ser enviadas em missões para ajudar a Iniciativa Andromeda. Se forem bem-sucedidas, elas ganham XP e Ryder recebe uma recompensa. Se for R, ganha uma pequena quantidade de XP e nenhuma recompensa especial. Tá legal, missão da Apex. Elimine os sabotadores, faça um ataque preciso, identifique o material inimigo, interfira nas comunicações, investe em sinal desconhecido, obtenha prototipo, obtenha planos do prototipo. Caralho, como é que faz isso tudo, velho? Selecione para completar no multiplayer ou para designar uma equipe de assalto. Então, vamos selecionar. No momento, essas missões estão disponíveis para a sua equipe de assalto. Selecione uma missão com o Space para enviar uma equipe de assalto. Conferir direitamente as novas missões. Esse é o ícone de dificuldade da missão. Deixa eu tentar. Você quer jogar a Extranção Apex no modo multiplayer ou mandar a sua equipe de assalto? Eu posso mandar, né? Vamos mandar. Ver atributos. Sem medo. Vamos começar, então. Tá legal. Tem esse aqui do Elimine o Sabotador. Joguei em multiplayer. Eu acho que eu não vou achar, velho. Não posso começar essa missão porque eu já mandei uma equipe de assalto fazer o negócio. Ela é nível 1. Eu não sei se ela vai conseguir fazer essa missão. Ela tá lá fazendo, né? Essa é uma missão prata, né? Triste dela falhar. E tem as missões em ouro aqui. Eu acho que eu vou mandar ela fazer essas missões em bronze aqui. No começo, quando ela voltar. Mas é interessante. Aqui tá as recompensas de explorador e equipes de assalto. Recrutar a equipe. Interessante. Na missão eu quero que eu recrutar alguém na equipe. 40 fundos de missão. Eu tenho fundos de missão? Tenho fundos de missão. Vamos lá. Recrutar. Agora eu tenho a Sierra. Tem essa e tem essa. Ah, não é uma imagem? Que sacanagem. A gente podia fazer umas coisas. Eu posso equipar a equipe. Não posso equipar nada. Custa dinheiro. Tá legal. Eu vou mandar vocês, então. Pra uma missão. Pera aí. Eu quero que vocês façam essa missão aqui. Beleza. Tem duas missões sendo feitas agora. Enquanto eles estão fazendo a missão lá, eu vou fazendo as minhas missões aqui. Requestando filmagem de armazenamento. O que ele tá pedindo? Alguém tava pedindo imagens de câmera? A gente vai pedir o diretor Tan de seu status. Eu tô indo pra lá de atracação pra ir pra nave, galera. Pode ir pra lá. E lá vai aquela cutscenezinha de decolar. Ele falou pra procurar de planeta em planeta, cara. Tô pensando em olhar todos os sistemas solares pra ver se eu acho, galera. Vem de volta. Deixa eu ver. Planeta pro planeta aqui. Não tem como cortar, né, galera. Ah, tem sim. Acabei de realizar o plot. Bom, vou fazer o seguinte, galera Essa parte vai demorar bastante Então eu vou procurar o planeta e quando eu achar Se eu achar, eu volto Tá legal, galera, tem uma má notícia Aqui, nos dois sistemas que eu Conheço, entre aspas Que eu já explorei, não tem o planeta Do cara, que o cara foi, até onde eu sei Pelo que eu entendi, então vamos pra Ou não Vamos seguir a quest principal Quem sabe a gente acha lá, desculpe pelo barulho de ar-condicionado Que tá tendo agora, agora desliguei Tá, que tava tão calor Então nesse momento aqui que eu tava procurando Desliguei, eu liguei um pouquinho o arzinho pra refrescar Então vamos conhecer um novo sistema solar aqui Mas que ele vai bater Nossa, você tá me zoando Fudeu? Não tem chapéria, uma dozinha Não, mais Estão cercando Eles têm uma espinha que pegam o escorque Eles estão nos escalando, nós vamos encontrar Bem, escane-os atrás Onde está a língua que ativou o remédio? O seu signo de DNA está lá. Respira-me! Você é a língua do meu caminho. Quem é você? Eles têm perdido a navegação. Estamos sendo tirados no seu navio. Só me diga o que você quer. Eu não vou explicar o que você não entende. Hã? Eu tenho quase conseguido o controle do navio. Eu preciso de alguns segundos mais. Talvez a gente tenha se me contar. Eu, na verdade, sei muito sobre o remédio. Nós devemos comparar notas. Certo. A sua defiança é naiva e reclusa. Este dia é o começo da sua grandeza. O que é? Sam? Eu tenho planejado um processo de potencial através do Scourge. Faça! Tá bom. Se não tem como fugir, pode planejá-lo porque não deveria fugir. Nossa, o piloto aqui. O piloto era bater, mano. Repórter. O inimigo destruído. O dano para os sensores. O Scourge conseguiu? Sim. É melhor sair do que ficar, né? Vai ficar forte. Calo! Beleza, saindo. Boa trabalho, garoto. Sim. Mas quem era aquele cara? Ryder, nós temos problemas aqui. Você precisa encontrar o nosso apoio agora. Ok. Onde acabamos, de qualquer forma? Os sensores estão ameaçados, mas acho que estamos nas coordenadas das caixas. Você acha? Gil, dê o que você pode. Nós estamos descansando. Nós estamos sendo contactados. Nós temos que chegar. Nós estamos em paz? Vamos todos ficar calmos. 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 Escute, desculpe de aparecer assim, mas eu sinto. Nós somos os bons galácticos. Os bons galácticos. Efhanola. Farhan e Gassad Regara. Efhanola. Eles nos forçam a atender. Então nós atendemos. Olha isso. É lindo. É lindo. É lindo. Mas vamos ver se o que acontece aqui é lindo também, porque geralmente não é. É bem complicado. É um trem de pouso lá e tal. É bonitinho. A vizinha, a da casa. Nós precisamos ir nessa caixa. Por favor. Você não está realmente indo fora lá em sua própria. Nós não podemos acertar uma repetição da última vez. Eu sou o encontro. O primeiro contato está em mim. O primeiro contato está em mim. Sem pressão. Este é um grande momento. Ânimo. Este é... Ânimo. Apaguem o vídeo. Se for engraçado de mim morrendo e sendo fomido. Olha os caras velho. Puta merda. Que raça alienígena é essa? Estou preocupado. Acho que levantar as mãos não é um gesto muito... É, até estão de boa, parece. Estou apontando as armas. Não dá pequeno. Precisa de me tirar minhas roupas? O que é que ele está? O que é que ele está mandando? Como um prisioneiro. Está mandando-o seguir em frente. Acho que não como um prisioneiro. Alguém como um representante mesmo. Vamos ver no que vai dar. Quem são esses caras? Eu sou Paran Shai, governador de Aya. Nós somos a Angara. Olá. Eu sou um encontro com a Initiative. Sim, você cruziu o espaço escuro, eu ouvi de sua jornada. Joel, eu tenho isso em sua mão. Efra viu esse avião vir e me envolve para descobrir o que está acontecendo. Ele é um humano de outra galáxia. Um encontro de caminho. Aya está escondida, protegida. O que você quer? Nós viemos em paz. Tá legal. Desde que você sabe a minha língua, por mim tudo bem. Foda seria se eu não entendesse nada. Segue bem. Não tentem explorar a cidade ou interagir com ninguém. Os guardas de Efra vão usar força, se necessário. Entendido. É ok te perguntar perguntas? Eu acho. Se você é o governador, por que eu preciso ver esse Efra? Ele é o líder da resistência. O que é isso? Eles lutam com a Kett e nos protetem. É engraçado que eles falam de Kett também, eles não inventaram o nome. É seguro. É seguro. Nós devemos segurar. Eu comprei os níveis úteis de energia elétrica em Ankara. Um humano em Ion. Eu não achei que é empresa numa jela. Você não sabe o que você está fazendo. Estou tão intimidante? Você é um excedente que invadiu a nossa casa. Nós não sabemos nada sobre você. Eu não estou aqui para causar problemas. Então continue de ir. Eles têm, então, alguma tecnologia que sabe traduzir a minha língua. Como é que eles nos definem? Ele, não ele. E parar de olhar. Ele é ele. Ele é tão pequeno. Nenhuma das flores locais registram em meus dados de dados. Nós encontramos um ecossistema que não descobriu. Que da hora. Não é que o sistema é desconhecido. Obrigada. Você é o primeiro excedente a ver. Eu sou honrado. Não vou mentir não. Eu gostei mesmo da cidade dos caras. O que acontece se a Aphra não me gosta? Ele não. Mas você precisa ganhar a sua confiança. Ele é responsável pela segurança de todos. Eu sei o que é. Você é um líder. Não como eu. Eu acho que eu poderia ser. Tudo bem. Essa é a headquarters da resistência. A Aphra está esperando dentro. Ah, eles vão. Eles são fãs. Mas essa situação é agora a culpa. Não se torne a morrer, Moran. Não por causa deles. Mas você está dizendo que eu estou forte. Não. Eu estou dizendo que eu estou forte. Por causa da sua confiança e do coração. Ok? Ei. Eu acho que ele tinha esquecido o zíper da calça, mano. Ele olhou para baixo e começou a botar a mão. Eita carada. Eu entendo. Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Então você realmente entende. Quando o Archon chegou a Helios, ele desmolou nosso estado soberano. Ele desmolou o nosso estado. Ele desmolou o que ele queria. Ele desmolou como se nós não tivéssemos. Agora, o Ket desmolos abdica Aangara. Muitas vezes, nós não vemos nossas pessoas de novo. Vem aqui. Ephra está esperando. Espera. O Ket desmolou-te? O Ket desmolou-te? O Ket desmolou-te? E a resistência lhe luta todos os dias. Com tudo que possamos. É uma atração? O que são eles depois? Você deve salvar suas perguntas para Ephra. Cadara. Você pode desmolou-te? Não vou perder a roupa. Hum? É... Um dos alieniros da Milky Way. Um caminho afastado. Um caminho afastado. Um caminho afastado. É um movimento agresivo que vai até Aya. É... Eu peço desculpas. Não foi de maneira assim. Eu tenho um arco com pessoas desesperados mirando para achar uma casa antes de morrer. Claro, eu sinto por você e a sua gente. Então, Pathfinder, não importa como você até encontrou a gente, por que você está aqui? Em um planeta hostil chamado Eos, eu explorou uma estrutura antiga, um caixão, e trouxe ela de volta online. Ela estabilizeu essa planeta's environment. Remnante, a recentemente inteligência apoia essa cria. Se eu estou certo, tem um caixão na Aya que é diferente. Eu preciso olhar para dentro. Você está certo, tem um caixão fora, mas foi fechado há anos atrás e a entrada está escutada. Nós não podemos ajudar você, a Moshai. Ela é a nossa maior pesquisa científica e velha. Ela sabe essa caixão, mas agora a Ket tem ela, e a nossa tentação de rescataram. Ela está perdida para nós, e você. Deixa eu, então, fazer isso por você. Precisa ser ela, precisa ser ela, você mais... Tem que ter outra maneira. Como eu posso te convencer? Posso oferecer ajuda? Arrogante. Eu não conheço você, não sei se confiar em você. Por que eu quero a sua ajuda? Claro. Efra... Eu me sinto... Efra, o que esse alien dizia é extraordinário. A Moshai quer que nós somos muito inteligentes e não deixe essa chance passar. Jal, você fala muito muito. Deixa eu assessar isso. Alião, eu vou ser o seu olho. Eu sei que você pode me ensinar. Vem se quiser, mas quando ele tenta te matar, seja preparado para atingir primeiro. Eu sou Jal Amadarav. Eu vou ser o seu envio através do Angaran Space. Bem-vindo a bordo? Obrigado. 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 Bom saber, né? Tá legal. Eu organizo minha análise de Aya. Eu vou relá-la ao Nexus? Vai ter seguido a explorar? Eu não sei se está seguido a explorar, eu vou tomar coisa. Não matem-se por trazer ela de casa. Sem promissões. Eu não vou mentir para vocês. Eu achei muito legal esse primeiro contato amigável que eu tive. Porque os caras não quiseram briga, entendeu? Que nem aquele outro. Aquele outro, pô, puta que me pariu com medo do jogo. Se esquece, cacete. Esses sim queriam briga. Esses daí estão tendo briga com os caras que a gente está tendo briga e a gente vai ajudar. Não esteja assim, gente. Vamos cooperar, pessoal. Vamos lá, pessoal. Podemos todos, por favor, tentar... Just listen up. Begando. Interessante estratégia. Ryder, nós seguimos o nosso melhor lead aqui e agora não temos mesmo isso. Jaul ofereceu o que ele pode para nos ajudar a acessar a volta de Aya. Como fazemos isso quando deixamos o planeta? Isso é um ponto justo, Jaul. É isso aí, Lian. Boa. Tem que ouvir o que o cara tem a dizer também, pô. O cara é novo. Um dia, cerca de 80 anos atrás, o Archon e o Ket chegaram em Helios. E o horror começou. Eles declararam guerra? Não tem nada tão fácil de definir ou de lutar. O Ket kidnabam Gara. O que é isso? O que se fosse nós? Sim, eu vou lutar com o Ket todo dia, mas isso não é um plano. Eu concordo. Nós precisamos entrar naquele vault, Ryder. Surpreendamente, eu estou com a PB. A nossa missão tem que tomar prioridade. Nós temos um plano. Um, meio. Um, bem solid. Jaul? A resistência está se abriu bem. Eu fui tasked com a viajar para dois nossos mundos. À nossa reunião, esse dia. E você vai acompanhar comigo. Porque? Porque então, Efra vai ver você como confiante. Você quer isso. Jarls me disse sobre esses dois mundos, Havarl e Vole. Antes do descanso do Skurge, Vole era um planeta de milhares, um centro de tecnologia e vida. E agora? É o centro de nossa guerra contra o Ket. Nossa base de resistência está lutando o Ket comando para o controle do planeta. O que é o outro? Vole é o lugar de origem do Ancára. Ele começou a desagradar para se tornar rio e perigoso. Nós nos lembramos um remédio. Agora estamos falando. Nós acabamos de perder contato com nossos cientistas. Mas ainda não entende como isso nos ajuda. Eu. Como assim a decisão é minha? Eu vou pensar. Obrigado. Ok, sim. Eu aprecio o voto de confiança. Talvez mais como o optimismo. Confidência? Você vai chegar lá. Jarls, dê o Kalo e a Nav pontos para ambos os planetas. Vamos... Faça isso. Essa quest vai ser longa. São dois planetas, né? Quem diria, hein? Tem vídeo de conferência. Ah tá. Não tem chamadas disponíveis no momento. Mas interessante, pô. Interessante. E o que é o Angorador? Você vai enfiar uma agulha nele, mano? Ô Lex, você não tem vergonha na cara? Coitado do cara. Já quer estudar o cara, mano. O cara é novo aqui no mundo. Tem tanta biodiversidade e as flores de água. Uhum. Just like Sir Keshe. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos, galerinha. Vamos ver o que tu... O que você achou, querida? Tá por aqui, ó. Probes lançados. Tracking a huge mineral deposit. Por um depósito de minerais. Vamos dar uma passadinha lá, né? O que que custa pegar um pouquinho de recurso? Recurso é bom, galera. Vou tomar melhor. Belilho. Tá legal? Onde é a nossa missão? Um rastro de esperança. Aqui não. Aqui não. Parece que o nosso primeiro objetivo é aqui em Aya. É isso? Ou é aqui? Vai, Rabi. O que é o planeta, velho? O que é o planeta, velho? O outro, o outro... Caraca. Isso aqui é outro sistema espacial? Deixa eu sair aqui rapidinho. Caraca! Liberou bem mais. Tá, aqui a gente ajuda os cientistas. E aqui a gente encontra a resistência de Voild. Ajude o cientista de Harlow. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uma votação pra vocês. clica aqui no cantinho. E... Aqui no cantinho. Nesse cantinho. Eu acho que é esse. Não, é esse. Caraca, eu tô confuso. É aquele ali. Isso. No izinho. Clica lá. E vota. Qual vocês querem que a gente faça? Seja vai pra Harval. Ou vai pra... Voild. Tá? Um é pra ajudar o cientista de Harlow. E o outro é pra encontrar a resistência. Se escoe, a gente vai fazer essa missão primeiro, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Ficou o show do UR em breve. Vou ter que dormir. E fui. Fábio.